Com Deus me dito, com Deus me levanto comigo Eu falo comigo, eu canto, eu bato e um papo Eu bato e um ponto, eu tomo um drink e eu fico tonto Com Deus me dito, com Deus me levanto comigo Eu falo comigo, eu canto, eu bato e um papo Eu bato e um ponto, eu tomo um drink e eu fico tonto Com Deus me dito, com Deus me levanto comigo Eu falo comigo, eu canto, eu bato e um papo Eu bato e um papo, eu bato e um ponto Eu tomo um drink e eu fico tonto Com Deus me dito, com Deus me levanto comigo Eu falo comigo, eu canto, eu bato e um papo Eu bato e um ponto, eu tomo um drink e eu fico tonto Com Deus me dito, com Deus me levanto comigo Eu falo comigo, eu canto, eu bato e um papo Eu bato, eu tonto, eu tomo um drink e eu fico tonto Eu bato, eu bato, eu bato, eu bato Eu bato, 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 eu bato